Você vai falar mal do Neto, tem razão. O Neto, aliás, é uma coisa que eu, às vezes, falei até no ar, ele concorda. O Neto é muito amigo dos amigos, é maravilhoso com o amigo, mas é muito inimigo dos inimigos. O Milton Neves tem um coração no tamanho da cabeça. Tanto é que quando eu fui demitido da Band de 2013 na rádio, por contenção de custos, ele que me pagou e eu continuei uma Band, graças a ele, e é o público maravilhoso que, durante 16 minutos, me fez o primeiro lugar no Twitter no mundo. Friendly Topic Mundial, porque eu tinha sido demitido da Rádio Bandeirantes. Jamais vou esquecer isso. E o Milton Neves, que pagou as contas até eu sair e vir para a Jovem Pan em 2015, e o próprio Neto, que ficou uma coisa, porque de fato ia acontecer isso, era o Mauro ou o Neto que teriam que sair para o contenção de custos. Aí criou-se o clima, pô, o Neto mandou embora, o Mauro jamais. Tanto é que no dia seguinte, era o dono da bola, o Neto falou, ó, estão sacaneando, não sei o que lá, eu me dimito para o Mauro voltar. Que ele também nem precisava. Então você vê o tamanho da loucura que é o Neto, né? E o tamanho da outra loucura que é o Milton. São maravilhosos.